Pessoal, o valente está lá na frente daquele condomínio, daquele prédio lá. Vou balançar a chave, o barulho da chave vai vir aqui. Olha como é que ele vem. Ele nunca foi adestrado não, a gente que desde pequeno a gente... Ele costumou chamar ele dessa forma, ele aprendeu. E essa é uma das formas de a gente chamar ele quando ele está distante.